Quis me fazer de palhaça, eu taquei fogo no circo, pouco famoso e muito habilidoso, tipo Pirlo Quer que eu faça passarinho rir? Taque ele na parede, que ele racha o pico Me disseram que humildade e disciplina é essencial pra sua vida e pro jogo Os Lennon, cante como essa família Eu quero saber quem tá vivo nessa porra Eu quero, eu quero ver Sander Boa noite a todos, satisfação lendo É porque bom, é nóis Seu fogo é lendo, mas você passa veneno Você tá ligado que rima aqui mano, não tá tendo Por isso cê passa veneno Porque pra ganhar do cante, meu mano, é muito mais que cê tá lendo Morô? Aqui você não é bom Você pode ser o Lennon, mas cê não é o John Então presta atenção, porque o progresso é jurássico Igual John Lennon, eu faço o clássico Mas cê tá ligado, na rima compreenda Cê não é o John Lennon, nem eu sou o John Lenda Só que na rima cê não é bom Se é John, cê é mais perdido do que Bonner da John John Mas tá tranquilo, você se irrita É igual Bonner hoje, eu te mato e acabo com essa fita Você até falou que eu sou o John Lennon Só que eu vou chegar agora já desenvolvendo Porque eu chego agora sempre com cultura E nessa pegada de lendo eu faço a leitura Literatura na sua mente pra mostrar cultura Porque eu vou chegar no R, hip hop de rua Você até tentou fazer um trocadilho Com o meu vulgo tá ligando, só que põe um andarilho Quer fazer um trocadilho? Pode ser mente operante, só que você é bom Só que você é deselegante Essa você nunca captou Por isso eu tô chegando na moral que você é gol E é nessa batida que eu chego nessa pista Pode ver que eu vou batendo Você corre e fique um maratonista Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Cante Lennon Cante Lennon Mãos para o Cante Quem gostou das rimas do Cante Mãos para o Lennon Quem gostou das rimas do Lennon É, 1 a 0 Cante, certo? Lennon recomeça Mãozinha pra cima Geral, geral, geral Sobe o Cante Moleque, ele é foda e contém a unidade Só que eu vou chegando agora com sinceridade Só pra você entender como eu salvo Aqui você tá ligado que eu chego no verso e integralo Pode crer Eu faço rap, sem brincadeira Satisfação, batalha com o maior copião da aldeia Só que eu vou chegando na minha primeira vez Por isso eu tô chegando e aqui não tem chacota Porque na primeira batalha entre nós não tem cheguez Aqui eu faço a rima e a visão que é notória Então, assim que funcionam os problemas Eu vou chegando, faz a pausa, esquema a esquema Então é estrofe, estrofe e refrão a refrão Satisfação, chegar com o mano, cante e dissertação Tô meio mal, mas vamos que vamos Chega Satisfação, moleque Satisfação, mano Tipo assim Cante maratonista Seria o Wilson Fonte Mas você tá em choque Eu sou o Wilson Fonte Aí já era Mano, se toca Nem sua postura de galinha Na rima que me choca Então cala a boca Meu mano, que eu sou do time Cê rima igual motores Mas sua postura é de Big Big De mim você não vai ganhar Cê tá ligado, truta Agora cê vai apanhar Porque Mano, você tá ligado Rima, cê anota É tudo isso que eu faço Você tá ligado Que eu chego no compasso Mano, o cante te spank Não afina Então agora se respeita O cante do Catarina Então cê tá ligado Pra melhor já tô eleito Mas aí, maluco Máximo respeito Vamos lá, vamos lá Vamos lá Barulho para cima do Nenon É isso aí Palmas para o Nenon Aí, mandou muito